Bem, essa carta aos tessalonicenses, sobretudo essa carta, ela é uma carta muito pessoal. Uma carta que Paulo dirige à igreja de Tessalônica, uma igreja nova. Quando Paulo escreveu essa carta, essa igreja tinha recentemente sido estabelecida. Paulo passou apenas um mês lá em Tessalônica e agora Paulo, que tinha um amor muito grande por essa igreja, envia essa carta com um tom muito pessoal, um tom muito afetivo e uma carta muito paterna, paterna que eu me refiro é uma carta no sentido de ensinar as coisas básicas, primordiais da vida cristã. Diferentemente de romanos, de efésios, de gálatas, de hebreus, cartas com um profundo teor teológico, com muitas verdades complexas sendo apresentadas, aqui não. Aqui ele vai falando como um pai fala a um filho pequeno, um filho ainda tenro, ensinando ali os primeiros passos, as questões mais fundamentais da fé. De maneira que no capítulo primeiro nós temos aqui o apóstolo Paulo falando de como essa igreja se abriu para o evangelho, como ela recebeu o evangelho, falando da simplicidade da fé, da simplicidade do coração, coisas que nos faltam nos nossos dias. Talvez nós, diante de tanto conhecimento, tanto desenvolvimento tecnológico, de estudos acadêmicos, de tantas coisas grandes e até mesmo de muito conhecimento da própria história da igreja. A igreja do Senhor, do ponto de vista histórico, é uma igreja muito rica, porque nós tivemos aí grandes oradores, grandes pregadores, grandes filósofos da teologia cristã ao longo da história da igreja. Ou seja, nós temos um vasto material de pesquisa, de consulta, das mais variadas vertentes e de perspectivas diferentes. Então, tudo isso acaba por, talvez, gerar em nós um certo orgulho, que às vezes se manifesta com um certo desdém diante das coisas simples do evangelho. Inclusive, hoje em dia, para aqueles que participam de igrejas eloquentes, igrejas com um profundo teor de conhecimento, a expectativa nossa é sempre de uma coisa nova, de uma revelação nova, de uma leitura, uma hermenêutica aplicada de uma maneira diferente. Nós estamos sempre atrás de novidade. Isso acontece devido à própria exigência nossa, em razão do que nós já sabemos muito do evangelho. Mas isso é negativo, isso não é positivo, porque às vezes se perde a simplicidade do evangelho. Acabamos por colocar de lado as coisas fundamentais, as coisas básicas. E aqui no capítulo 1º de Tessalonicenses, Paulo fala de como esses irmãos simples, irmãos que acabaram de se deparar com o evangelho, de ouvir o evangelho, como eles receberam essa palavra com avidez, com alegria, com disposição. Como que eles tomaram essa palavra pregada do evangelho como sendo a coisa mais importante para eles, de modo que o fruto foi inevitável, o fruto é inevitável. Então o capítulo 1º fala dessa característica da igreja, de modo que Paulo chega a afirmar categoricamente, ele entra num terreno um tanto subjetivo, mas ele chega a afirmar que tudo, todos aqueles frutos que a igreja produzia, era a prova da eleição daqueles irmãos. Esse é o capítulo 1º. No capítulo 2, Paulo, ele vai para o outro lado para apresentar agora, para fazer como que uma autobiografia ministerial. Lógico, não é uma autobiografia contando a sua vida, sua história, suas viagens, mas para falar do procedimento. Eu falo autobiografia porque ele fala de si mesmo. No capítulo 2, é Paulo falando acerca de si mesmo, de seus cooperadores, sobretudo Timóteo e Silvano, falando da pureza do coração deles enquanto pregadores do evangelho, a bravura, como que eles não se intimidaram diante das tribulações, diante das dificuldades, diante dos problemas, como que eles tratavam a igreja como uma mãe carinhosa trata o filho que a amamenta, como um pai que cuida do seu filho no sentido não somente de suprir a sua necessidade, mas de educá-lo e de levar esse filho a uma posição de maturidade. Esse é o capítulo 2, que nós tomamos para apresentar, a partir desse capítulo, as características primordiais de um verdadeiro líder, daquele que, de fato, está empenhado na função de pastor, de apóstolo, de presbítero, do que quer que seja, mas empenhado na função em prol do reino de Deus, não como quem trabalha na obra de Deus visando o seu próprio benefício. isso é muito importante ressaltar, está no capítulo 2. No capítulo 3, Paulo então fala sobre a necessidade da confirmação da fé. Por isso que se os irmãos lerem atentamente o capítulo 3, o capítulo pequeno, Paulo torna a falar, aqui não de modo organizado, mas ele torna a falar acerca do amor, acerca da fé e acerca da esperança. Ou seja, ele torna a apresentar o tripé da vida cristã. No sentido de que é como que Paulo dissesse, olha, o básico do básico. Você pode não saber muito, você pode não fazer, não ter feito nenhum seminário teológico, nada disso. O básico de uma vida cristã que cabe a todas as pessoas, independentemente do seu conhecimento secular ou não, é que o crente tenha esses três fundamentos. O amor, a fé e a esperança. O amor para com Deus. Ou melhor, desculpe-me, a fé para com Deus. Quando você desenvolve a sua fé subjetiva, a fé pessoal, ou quando essa fé, que é um dom de Deus, é importante frisar que a fé é um dom de Deus, mas é importante também frisar que não é um dom de Deus porque ele dá a uns e não dá para outros. Pelo contrário, é um dom de Deus porque Deus, quando criou o homem e Deus o criou o espírito, alma e corpo, ele colocou em cada uma dessas partes atributos que lhes são inerentes. Então, o corpo tem atributos. Por exemplo, o corpo tem o atributo do tato. Quando você toca uma superfície, algo, você é capaz de ter certo discernimento, uma leitura. Você lê o mundo externo por meio do tato, por meio da audição, por meio do paladar. Ou seja, são atributos do corpo. O corpo, portanto, tem os seus atributos. Aquilo que lhe é inerente. Ninguém vai dizer o tato não é um dom de Deus. Então, dizer o tato é um dom de Deus é dizer que esse atributo que nós temos no corpo é dado por Deus. Nós não o recebemos por nenhuma outra via, senão pelo próprio ato criador de Deus. Assim como a nossa alma também tem atributos, o atributo da inteligência, das emoções, das vontades, tudo são atributos da alma. E tudo isso são dons de Deus. É Deus quem nos concede tais dons e que são inerentes a toda alma humana. Semelhantemente, o espírito humano também tem os seus atributos. E a fé é um dos atributos do espírito humano. Assim como comunhão é um atributo do espírito humano. Ou a gente chama de comunhão, a gente chama de fé, comunhão, intuição, consciência. São tudo atributos do espírito humano. Ou seja, são atributos que permitem o homem contatar o espiritual. Contatar o mundo espiritual. Então, quando diz que a fé é dom de Deus, quer dizer que a fé, enquanto um atributo do espírito humano, no caso todos os homens têm a fé, essa fé é um dom de Deus. E essa fé, portanto, deve ser o quê? Desenvolvida. Então, os irmãos de Tassalônica, eles tinham essa fé subjetiva, agora não somente germinada, mas cultivada. Então, a fé para com Deus, o amor para com os irmãos e a esperança na segunda vinda de Jesus, a esperança na volta de Jesus. Praticamente são três atributos que, ainda que eles se comuniquem ou eles coexistam, ou seja, eles estão presentes no mesmo momento, mas eles podem ser vistos como sendo o amor a Deus, o que resgata a nossa origem, a causa da nossa existência. Alguém que tem fé nesse Criador, que tem fé em Jesus, a quem o Pai enviou, o amor é o nosso momento presente. Eu não posso falar de amor do passado, nem de amor do futuro, senão amor, enquanto o meu viver diário, o meu momento atual, o meu presente de me relacionar com os irmãos, amando-o, me relacionar com as pessoas, amando-as. E a esperança aponta para o futuro. No caso, a esperança está sempre olhando para a frente, como quem olha e que aguarda por tanto o momento, o dia em que Deus vai intervir na história humana para concluir a obra que um dia Ele começou. A vinda de Cristo, ela tem vários aspectos, né? Poderíamos falar da vinda do Senhor em vários sentidos, mas um dos sentidos da vinda do Senhor é chamado de esperança. Exatamente porque a esperança, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, salvo engano, versículo 25, fala a esperança daquilo que nós não vemos, porque o que nós vemos não é esperança. O que está presente, como se espera? É o que Paulo pergunta. Mas a volta do Senhor, dentre vários aspectos que ela possui, tem esse aspecto da esperança no sentido de que aquele que tem essa esperança é alguém angustiado. Entenda a angústia no seu sentido mais positivo, não no sentido negativo. Ou seja, é uma pessoa que não pode simplesmente olhar para o mundo em que vive e ver tanta angústia, agora angústia no sentido negativo, tanta miséria, tanta destruição, tanta lágrima e sentir prazer no que estamos vivendo. Ou seja, é aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram. Essa angústia, essa inquietação, essa ânsia, é o que já foi chamado de o clamor das eras. Ou seja, em todo o tempo houve aqueles que tinham clamor pedindo que Deus viesse ou intervisse na história humana para dar fim ao sofrimento, à dificuldade, ao mal, a todas as coisas negativas provenientes do pecado. Então a esperança tem esse aspecto, desse desejo ardente. Imagine só Abraão. Abraão era um homem, foi um homem muito rico, a própria escritura deixa muito claro que Deus lhe agraciou com muitas riquezas, ele foi dono de terras, ele comprou muitas propriedades de terra por onde ele passou, tinha gado, tinha poços de água em lugares muito desertos, era um valor muito alto, os proprietários de poços de água. Só que a escritura dá o testemunho dele que ele não construiu para si uma casa. Mas você imagine só, olhando para Abraão, vamos pensar, poxa, o homem, ele tinha a condição de ter uma fazenda boa, de se estabelecer, de curtir a vida, né? Mas é dito que ele não adquiriu, ele não construiu para si uma casa. Ele é chamado de aquele que é o homem peregrino em terra estranha. Mas não é terra estranha, porque ele é um alienígena que está aqui na terra e ele então vai morar em Marte depois. Não. Terra estranha não é a terra, o planeta, mas é a condição do mundo e da existência no pecado que faz de Abraão um ser estranho aquela geração. É estranho aquela era. Então, uma pessoa que vive no século XXI e ele então olha para onde ele olha, para todos os setores da vida humana, mesmo olhando para um lado religioso, você vê um caos instaurado. E como você então tem o seu coração na esperança, tem o seu coração na justiça, na equidade, né? Como você tem um desejo profundo de que as coisas sejam resolvidas, sejam restauradas, de que cesse o sofrimento, você se torna então um estranho, um estranho nessa terra, neste mundo. Ou seja, é alguém que não sente satisfação nesta existência. Não é um covarde, né? Frente à existência. Não, ele vive a existência, ele enfrenta todos os problemas da existência, ele não dá cabo da sua existência, obviamente, mas ele é um ser que está sempre olhando para frente, como quem diz, Senhor, volta logo. Ele tem esse desejo de que as coisas sejam resolvidas. Como clamou dos mártires, lá em Apocalipse capítulo 6, salvo engano, é na quinta trombeta, melhor, desculpe, no quinto selo, quando diz que ouviu-se o clamor dos mártires, das almas que estavam debaixo do altar, clamando ao Senhor, ó Senhor, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue? Ou seja, é alguém que está esperando por uma vindicação, está esperando por uma solução, por um desfecho, né? E, infelizmente, essas três coisas que nós falamos, três fundamentos que estão no capítulo 3, está no capítulo 1, também estão no capítulo 3. Paulo, ele retoma esses três pontos, a fé, a esperança e o amor, esses três fundamentos, quando ele fala sobre a confirmação. Capítulo 3, a palavra-chave é confirmação. Ou seja, a ideia do capítulo 3 é, é muito provável, a ideia do capítulo 3 é, não é improvável que aqueles que começaram bem a sua vida cristã, eles possam, eventualmente, apostatar-se. A apostasia é um fato, não se pode negar. Lógico, nós estamos aqui tocando um paradoxo e eu me limito apenas a apresentarem isso aos irmãos e eu não teria como explicar essas questões. Porque quando fala da obra de Cristo, que ele vai resolver, que ele vai realizar, que ele é o alfa e o ômega, ele é o autor e consumador da fé, não é? Que aqueles que estão nas mãos do Senhor, nada poderá tirá-los. Os textos usados pela linha, mais pela linha da fatalista, da predestinação, etc. Eles tomam esses textos para dizer que não, é impossível. Só que essa área, essa área da eleição da predestinação, e olha que vocês que já me conhecem há mais tempo, sabem que eu fui um árduo defensor dessa doutrina, não conforme os calvinistas, nunca fui calvinista, absolutamente. Discordo em muitos pontos, sempre discordei da visão calvinista acerca da eleição, mas eu não tenho como explicar muitas coisas, porque hoje eu entendo claramente, hoje eu descanso em Romanos capítulo 11, agora os versículos, versículos 33 e 34, quando o Paulo falando acerca desse assunto, olha que ele falou o capítulo 8 inteiro sobre a legislação, capítulo 9 inteiro, capítulo 10, capítulo 11, depois ele falou um tanto de coisas, aí ele parece que, falou bem, vamos parar por aqui, vamos parar de definir muitas coisas nessa área, e aí de repente vem uma luz que brota do seu espírito e ele exclama, ó profundidade da riqueza. Então ele sabe que ele está tocando, que esse assunto é um assunto que está numa profundidade de riqueza de conhecimento. E aí ele fala, quem foi o que orientou o Senhor? E quem foi que lhe ensinou alguma coisa? Quem lhe deu para que possa pedir restituição? Em outras palavras, ele está dizendo, essa é uma área que pertence ao coração de Deus. Não é um tema que nós devemos tomá-lo para debates, não é? Assim eu penso a respeito da trindade, por exemplo. Eu pregando domingo, teve uma pessoa que comentou lá nos comentários da mensagem, que não está postada ainda, mas é a mensagem, o vídeo de transmissão, e alguém fez comentários pedindo que eu não levasse para o lado da discussão, ele não queria debate, queria apenas expor alguma coisa, queria apenas expor o que ele pensava e querer saber o que nós pensávamos, né? Aí ele perguntou, quando chegarmos lá do outro lado, nós vamos ver só um ou vamos ver quantos? Por exemplo, né? É interessante essas questões, né? Aí outro irmão foi lá e ajudou, respondeu e conversaram por lá, foi um papo muito bacana dos dois. É muito bom quando a gente sabe conversar, qualquer assunto, mesmo que a gente não esteja exatamente na linha, mas conversando bem é muito importante, né? Você saber respeitar, ser educado, saber perguntar, saber responder, sem criar atritos, mas o fato é que a Bíblia vai apresentar o pai como Deus, apresenta o filho como Deus, você vai negar isso? Fala do Espírito como Deus, ninguém vai negar isso? Se houvesse um debate de trindade, a pessoa que estivesse definida a trindade teria um milhão de textos para apresentar, não é? É abundante. Por outro lado, a Bíblia afirma, alto e bom som, categoricamente, só há um único Deus verdadeiro. Quando você pergunta como pode haver um único Deus verdadeiro, se fala do pai, do filho do Espírito Santo, aí entra a teologia que ao invés de ela se render, você fala, não, nós não sabemos, nós não sabemos. Eu só tenho uma certeza, Deus é um ponto, porque isso é claro na Bíblia. Ou seja, não há dúvida, não há dois nem três Deus. Aí entra a teologia, vai falar sobre a, como diz, vai falar como foi que o pai, que é a luz de luz, Deus de Deus, aí começa a invenção filosófica, para dizer sobre a processão de Deus, que Deus se processou na eternidade e veio o filho eternamente gerado dentro dele. Aí é tentando justificar e explicar, e quanto mais eles falam, mais distantes eles estão e nunca poderão chegar a uma situação, porque quem pode saber do ser divino? Está do ser divino. Olha, se há discussão, se ninguém sabe com exatidão pela experiência, só pode saber pela Bíblia, pela fé. O homem é tripartido ou bipartido? Ele tem espiritual homem e corpo? Ou só tem corpo e alma? Ou só tem corpo? A alma não seria? Aí começa todos aqueles questionamentos. Se o homem não sabe dizer de si, como é que ele vai falar como é que é Deus? Então nós temos que reconhecer a nossa limitação, falar, eu só posso ir até aqui, porque eu não sei, porque eu não sei, e ninguém sabe, e a teologia não sabe, e ninguém vai saber. Basta você saber que Deus é bom, é misericordioso, é gracioso, as coisas fáceis que ele nos revelou e que são coisas que nos ajudam a crescer no entendimento, na fé, na graça e ter uma vida cristã saudável. Perfeito? Então, assim, eu não entro muito nesses meandros, quando a questão é o ser de Deus, quando a questão é a predestinação, perfeito? Eu prefiro ficar bem. De todo modo, a Bíblia fala claramente e nós vemos também, não tão claramente, mas há exemplo do capítulo 3 de Tessalonicenses, Paulo preocupado se os irmãos andavam bem com respeito à sua fé, se eles não tinham sido vencidos pelas tribulações, se eles não tinham perdido a fé e a esperança e o amor, está aqui no capítulo 3. Então, ao invés de nós debatermos as questões que não estão para nós, precisamos nós nos preocupar em confirmar a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. Hoje, isso basta. imaginou-se todo o esforço que se gasta para debater esses assuntos complexos, que não tem resposta definitiva, porque o homem não tem como conhecer a Deus quanto a sua eterna natureza, o seu eterno ser. Ninguém é capaz de perscutar isso. Imagina se ele gastasse todo o esforço procurando confirmar a sua fé, a sua esperança e o seu amor. Não seria muito bacana? Isso é o capítulo 3. Paulo querendo saber se o diabo não ganhou ocasião por meio das tribulações, de modo que os irmãos tivessem recuado de alguma maneira. Tá bom, queridos? Capítulo 3 fala dessa confirmação, a necessidade de nós continuamente confirmarmos a nossa eleição, confirmarmos a nossa salvação, confirmarmos a nossa fé e assim sucessivamente. Capítulo 4, vamos entrar agora. Interessante que às vezes eu falando, explicando essas questões que nós devemos entender o nosso limite, eu estou explicando exatamente assim, entenda o seu limite, não seja presunçoso, não queira ser o dono da verdade. Mesmo apresentando essa questão, aí citando como exemplo a trindade, inclusive alguém ouvindo comece a debater sobre a trindade, no momento que estamos falando que devemos dar um freio nessa nossa petulância. Não é interessante? Só ao invés de comentar no chat, né? É verdade, nós não podemos, não alcançamos, Deus é infinito, Deus é isso. Não, aí vai, não, mas é porque tal, aí começa a conversar. Você vê como que as coisas são difíceis, né? Capítulo 4, queridos, começa, pelo menos aqui na versão, na NVI, que nós estamos usando para esse estudo, começa com a expressão, quanto ao mais. Na versão atualizada, salvo engano, começa com finalmente, finalmente. É uma expressão que indica que o apóstolo, nesse caso, já está caminhando para as considerações finais da carta. Finalmente, quer dizer, enfim. Então, o que que ele tem a dizer como conclusão, como o fecho da sua epístola, porque ele introduz o quanto ao mais, o finalmente, depois do que ele disse no capítulo 1, 2 e 3? E aí ele vai tocar num ponto prático da vida cristã. Ele vai tocar num aspecto crucial, até mesmo porque a igreja de Tessalônica, obviamente, era a igreja, era a comunidade de irmãos que habitavam, que moravam e se reuniam na cidade de Tessalônica, na Grécia. Assim como Corinto, eram duas cidades altamente ocupadas pelo pensamento pagão, cidades pagãs. Não sei se vocês sabem, mas o paganismo é uma forma de religião que tem a prática da sua sexualidade, a prática sexual como sendo uma prática vinculada ao culto, no caso, ao deus Dionísio, uma prática dionisíaca. Ou seja, adorava-se aos ídolos, aos deuses pagãos, havia, inclusive, prostitutas cultuais, havia templos cujas colunas eram chamadas de fornos, que é de onde virá a palavra fornicação, que era o lugar onde, ao se cultuar os deuses vinculados à questão do sexo, a Dionísio e outros deuses, outras deusas, ali eles praticavam essa orgia como culto. Eles entendiam que as relações sexuais entre os próprios adoradores, um culto dionisíaco administrado por prostitutas cultuais, eles entendiam que essa porneia, essa impureza, essas relações eram santificadas dentro desse culto. Então, eles separavam uma coisa da outra, porque eles viam aqui um viés santificador, purificador, purificador, enfim. Então, Paulo vê aqui a necessidade de tocar nesse aspecto prático, não somente diretamente falando acerca dos problemas sexuais vinculados ao paganismo, mas também a própria prática da imoralidade, do adultério, da prostituição, como sendo algo indevido a quem confessa o evangelho de Jesus Cristo. E ele vai trazer aqui as razões, as razões. E é importante, quando eu falo que ele vai trazer as razões, nós vamos também, talvez, buscar um auxílio lá em 1 Coríntios, capítulo 6, onde Paulo também fala desse assunto. É importante falar de razões, porque quando a gente fala de pecado, há uma infinidade de práticas que hoje são chamadas de pecado, não é assim? Ou seja, as pessoas se vivem e perguntam, pastor, isso é pecado, fazer aquilo outro é pecado, beber cerveja é pecado, fumar cigarro é pecado, dançar é pecado, falar palavrão é pecado, usar esse tipo de roupa é pecado, frequentar esse lugar é pecado. Ou seja, são um tanto de coisas que nós ouvimos a vida inteira e os cristãos estão perdidos, porque eles estão hoje numa igreja, numa denominação que ensina aquele rol de pecado. Então ele aprendeu os pecados ali, ele está seguro, ele já sabe o que é pecado, o que não é pecado, segundo aquela denominação. Aí, por algum motivo, ele muda de denominação. Aí chega lá, muda-se o rol de pecados. Agora aqui, aquilo que lá era pecado, aqui já não é mais pecado. Tem igrejas mais rigorosas que as outras, não é? Você pega, por exemplo, uma deusa e amor e uma assembleia de deus de madureira, ambas são criteriosas quanto a usos e costumes, mas a deusa e amor é mais severa. E para quem pensa que a de madureira é severa, é porque não conheceu a deus e amor. Estou dando exemplos, tá, irmãos? Não estamos entrando em nenhum mérito. Aí você vai depois para uma outra igreja pentecostal, que não seja assembleia de deus, ela é menos criteriosa do que a de madureira. Quando você vai indo para uma batista, aí vai afrouxando, né? Aí ficando mais, mais tranquilo. Não estou entrando em nenhum mérito das coisas. Até você chegar no DEVAP, aí as coisas desandam. As coisas desandam, né? Eu estou falando do ponto de vista dessa leitura, porque as pessoas falam mesmo do DEVAP. Ah, porque o DEVAP lá pode tudo. Não, aqui não pode tudo. E aqui também não se pode nada. Aqui nós pregamos o Evangelho, com o intuito de gerar a consciência nos irmãos, para que cada um que será julgado pelo seu Senhor, que é Cristo, possa andar de conformidade com o Evangelho. Esse ministério, como já declarei várias vezes, ele não vai ser aquele ministério de coerção, de aprisionamento, em que o pastor sabe da vida de todo mundo, controla a vida de todo mundo, e ameaça todo mundo e pune todo mundo. E quando vai olhar, o pastor é o pior de todo mundo. Porque quem vai punir o pastor, né? Ele está num lugar privilegiado. Então nós não vamos ser esse tipo de igreja. Já fomos, inclusive, tá, irmãos? Não tanto quanto muitas por aí, mas já fomos muito rigorosos. Nós entendemos que o rigor não resolveu nada, não faz nada, e parece que quanto mais você aperta o gargalo, mais o demônio da garrafa vai ficando nervoso. É! Não resolve! Porque se resolvesse, puxa, funciona, é funcional, né? Mas não funciona. Uma vez teve uma situação, uma pessoa me procurou, é para questionar exatamente esse ponto, né? Por que que o DEVAP não tem um controle maior, não tem uma doutrinação? No caso, ele não falou os incostumes, mas a ideia é doutrinação do que pode e do que não pode. Tem que ter um rigor, tem que ter um certo controle, senão a coisa desanda, como eu falei agora há pouco, né? Aí eu perguntei para a pessoa de onde ela tinha vindo, das igrejas que ela veio, quando, assim, o argumento da pessoa era, como é que eu vou criar o meu filho? Esse foi o argumento. Numa igreja que não estabelece os limites. Ó, você não pode fazer isso. Deus não gosta. Você vai para o inferno. Você vai ficar no banco. Nós vamos, você não vai poder tocar na igreja. Né? Esse controle. E aí, ele questionou como é que ele ia criar os filhos dele num lugar desse, igual o nosso ministério. E aí eu perguntei para ele se ele teve juventude, teve infância, que foi o que teve. E se, porventura, ele foi criado dentro de igreja evangélica, ele falou que foi. Perguntei, mas essas igrejas tinham esses limites que você está querendo que nós tenhamos? Ah, tinha os limites. Eu falei, e a juventude lá, toda a juventude? Está até hoje firme? Ninguém se perdeu? Falei, é, todo mundo se perdeu. Só ficou eu, né? Exceto o filho da perdição, não. Exceto o filho da salvação. Exceto o filho da salvação, né? Eu falei assim, você não tem jeito de se perder nesse sentido, porque é a sua natureza, você é bonzinho, você é... Eu ia colocar uma expressão, mas não é legal. Seria ela a expressão. É criado com vó, menino criado com vó, menininho que vai crescendo. Não tem muito o que fazer da vida. A pessoa, da própria natureza, ela já está quieta. Se ela nunca tivesse sido cristã ou evangélica, seria a mesma pessoa, boazinha. Cabelinho de lado, bem penteadinho, tudo certinho. Tudo direitinho. Tem pessoas que nunca estão na igreja, mas é certinha. Nunca bebeu, nem tem vontade de beber. Nunca fumou, não tem vontade de fumar. Nunca dançou, não tem vontade de dançar. Nunca namorou, quando namora só pega na mão, mais em nenhum lugar. E olha lá. E quando pega, é o jeito da pessoa. Falei, mas a turma dos amiguinhos seus de lá, e eu conheço a boa parte deles, tribuloso. Eu perguntei, e o regime resolveu de quê? Mas eu fui criado dentro de igreja. Fiquei dentro de igreja. Se bem que da minha parte, da minha família, nós somos quatro, né? Todos se perderam. Todos se perderam. Debaixo do chicote do pastor, melhor, debaixo do cajado do pastor e do chicote da Julinha. Na igreja, você não podia conversar. Nós não podíamos conversar. Era sentar calado. Se conversar, você levava um beliscão na costela. E era um beliscão, de verdade. Não era só para poder... Não, era para poder torcer. E tem mais. E se você falasse, ai, você tinha que ficar resignado. Tome a sua cruz e siga-me. É nega-se a si mesmo. Não é? Mas isso foi com um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco, dez. Quando saiu da casa dos treze para frente, ninguém ficou. Cada um foi para um lado pior que o outro. De droga, de cachaça, de cabaré, de forró, de tudo o que você imaginar. De coisa ruim a gente fazia. Não, cabaré, não. Não a Silvinha. Não, não a Silvinha. Os homens, né? A Silvinha, como é a única mulher, ficou. Não, cabaré é esse. Cabaré é... Aí, todo lugar ruim a gente entrava. Minha mãe não tinha nenhum... Passou a não ter mais nenhum controle sobre nós. Absolutamente. Só dentro de casa, né? Dentro de casa, não fazia o que a gente queria. Quer fazer as suas coisas erradas? É da porta para fora. Mas não resolveu. Aí, agora, né? Pelo menos três estão mais ou menos, né? Meio balançando assim, mas estamos no caminho. Mas quem trouxe foi o Espírito Santo. E o outro não está no caminho, não, mas está encaminhado. Não é? Já está velho também, não tem muita coisa para fazer. Já pecou o que tinha que pecar. Agora, o velho tem que ir. Tem muita coisa para fazer, né? Aí, está lá e vê quando ele grita, mas também, depois, fica calmo de novo. Mas, assim, mas é o Espírito Santo quem governa, quem controla. Bem, mas voltando aqui ao que eu falava, como as igrejas, as muitas denominações, não têm consenso do que é pecado, é muito importante nós sabermos, primeiro, o pecado original, saber o que é o pecado original de Adão e Eva. Porque o pecado original de Adão e Eva, que é o pecado original de Lúcifer, né? É o mesmo. É a raiz de toda forma de pecado. Nenhum pecado cometido é diferente da sua raiz. Ou seja, tem o mesmo fundamento, tem o mesmo princípio. É importante você saber, então, esse pecado original. É importante você saber o conceito geral de pecado, que é ramartia, que é raro alvo. E, quando chegar em algum pecado específico, falar, isso é pecado? Que vai ser algo mais especificamente apontado? Que você saiba por que aquele ato é pecado. Que você saiba, quando eu pratico isso, eu peco. Por qual motivo? Por que não basta você deixar de fazer um tanto de coisas, sem nem saber por que você não faz aquilo? Ou você fazer um tanto de coisa, sem nem saber por que você faz aquilo? Devemos nós ter a nossa consciência expandida. A vida cristã sua amadurece na medida em que você compreende a Deus, compreende o Evangelho, compreende a si mesmo, compreende a humanidade, compreende o processo no qual nós estamos. Aí você, conscientemente, pode agir. É como uma criança, né? Vai crescendo, chega uma hora que muitas coisas que ela não podia fazer quando pequena, e ela achava que quando ficasse grande poderia fazer, depois ela não faz, porque ela entendeu as coisas, e agora ela não pratica aquilo porque ela sabe as consequências daquilo. Perfeito? Então, quando eu digo que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, ele vai apresentar aqui, pelo menos, uma questão muito particular, muito específica, e ele vai dizer os motivos, as razões. Por que que a impureza, por que que a prostituição, por que que o adultério, eu estou colocando várias nuances de uma mesma raiz de pecado, não pode fazer parte da vida de um cristão? Perfeito? Não pode fazer parte da vida de um cristão. Vamos lá, então. Capítulo 4 começa assim. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Vejam que, quando eu leio comentários, essa tarde eu li dois comentários, acerca do capítulo 4, eu sempre leio comentários, ali os irmãos já passam, indica um comentário para mim e tal, eu não indico comentário bíblico. Perfeito? Ah, mas você usa. Por quê? É, eu uso comentários no sentido. Eu já tenho a minha leitura, eu já tenho a minha compreensão. A minha exegese, ela é 100% bíblica. Eu me prendo à escritura para compreender o texto. Eu leio os comentários para saber qual a visão daquele, daquele outro, ou até mesmo que algum deles me abra o entendimento para algo que está no texto, ok? Mas o ruim de você apontar um comentário bíblico é que as pessoas, na sua maioria, não leem, estudam a Bíblia. Elas vão estudar comentários bíblicos, aí sai pregando, como se o comentário bíblico fosse uma autoridade, fosse canônico, e não é canônico. Então, eu leio os comentários com vistas a observar como é que eles olharam, como é que eles viram, se tem algum dado que possa acrescentar à visão histórica, social do texto, etc. Mas a Bíblia é o nosso fundamento. E lendo essa tarde, eu li somente dois comentários. Meu tempo hoje foi bastante complicado. Não pude ler mais do que dois. Mas os dois comentaristas alegaram que, quando Paulo entra aqui na questão dos pecados relacionados à impureza, ele diz que esse era um problema da igreja de Tessalônica. Ou seja, a igreja de Tessalônica, por ser formada recentemente, por ser uma igreja de irmãos que vieram do paganismo. Então, eles tinham esse problema. Mas não precisa de ler comentário bíblico. Basta você ler quando ele diz, olha, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, vocês estão procedendo. Ou seja, nós trouxemos a vocês o ensinamento e vocês estão vivendo aquilo que nós passamos. Não é um problema da igreja na sua atualidade. Agora, entenda, não era um problema em atualidade na igreja, porque o texto não me permite pensar que houvesse esse problema lá, como havia na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5. Agora, se não era um problema, presta atenção, em atualidade, não era um problema que estava ocorrendo, mas era um problema potencial. E é esse o ponto que eu quero que os irmãos entendam. Porque, logo, você fala, não, eu não tenho problema nenhum nessa área, graças a Deus. Estou muito bem casado, estou feliz com minha esposa, estou feliz com meu esposo, nós estamos bem. Calma. Você pode não ter um problema em atualidade, mas a potencialidade e a possibilidade, a capacidade está dentro de todos nós. Então, precisamos pensar nisso. Ou seja, esse tema para nós, ele é muito importante, mesmo que você não tenha esse problema na sua vida e nem na sua igreja. Mas é um problema potencial, pode não ser um problema atual. Entenderam a questão? Então, ele diz que os irmãos estavam, não é? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa frase, versículo 1º, quanto a mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Gente, mas que coisa bonita é essa frase, essa ideia. Ou seja, o cristão, ele tem um modo de viver. Ele tem um modo de viver. Nós poderíamos dizer, usando um termo aqui da Terra, que o cristão, ele tem uma cultura diferente. e isso está sendo perdido há muito tempo. Há muito tempo. Os cristãos têm perdido a sua identidade. Identidade. Hoje em dia, os crentes, eles, é porque é o seguinte, o que acontece? Imagine vocês que, eu quero voltar no problema dos pecados culturais aqui, os pecados denominacionais, as coisas que o povo inventa, imagine que, recentemente, eu conversando com uma pessoa, vou falar aqui bastante, geral, eu falei, cadê o fulano? Não, cadê o fulano? Ele está lá. Esse fulano é de outra igreja, é de outra igreja. Está lá e tal, e ele é de lá. É difícil, porque agora ele foi batizado com o Espírito Santo. Olha a ideia. Agora o fulano foi batizado com o Espírito Santo, e aí, agora que está difícil mesmo, aí ele parou e falou assim, mas não é que funcionou? Eu falei, o batizado com o Espírito Santo? É. Mudou. O camarada é outro. Falei, é mesmo, mas que coisa maravilhosa, coisa boa. Agora está responsável, está trabalhando, estudando. O camarada endireitou a vida dele. Só não largou a vida de pegar as mulheres. Você entendeu a ideia? Eu falei, então não mudou nada, poxa, a vida cristã não é, quer dizer que o camarada não está trabalhando, ele não tem vida cristã, poxa. O camarada é meio zoado, ele não tem vida cristã. Agora, veja que deu uma dimensão a uns aspectos, a meu ver, até não encontrar a raiz do problema irrelevante, mas o problema real, o problema que a Bíblia vai chamar de pecado e vai dizer que não faz parte da cultura do crente, do cristão, esse é o batismo, não resolveu. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, eu não quero falar aqui de nenhuma igreja porque todos nós, seja assembleia, seja batista, seja presbiteriana, seja devape, seja o que for, em termos de a pessoa, somos todos iguais, é tudo ser humano, é tudo propenso a qualquer tipo de erro, mas, mas, observa que onde há muito controle, muita acusação, muito regime, muita rédea, muita pressão, as coisas tendem a acontecer, até mesmo com aqueles que você pensa que nunca faria aquilo. E isso quando você sabe, isso quando acontece de o problema estar acontecendo dentro da igreja, com o pastor, com a mulher do pastor, com a mulher do obreiro, com a fulana de tal, e a coisa nunca vem à tona porque é muito bem tramada. Irmãos, nós temos que atentar para uma coisa, se você quer ser um cristão, você vai precisar da cultura cristã. Agora, não confunda cultura cristã com o que se costuma chamar de cultura gospel. Porque cultura gospel, embora gospel seja evangélico, em inglês, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, parece dar o mesmo sentido, mas não é, porque eu não estou falando da cultura gospel. Cultura gospel fala de um tipo de produto que você adquire, a música que você consome, o tipo de música que você consome, fala do tipo de igrejas modernas que você tem, ou seja, fala dessa aparência, dessa indústria e desses usos e costumes do cristianismo histórico, sobretudo do século XX, XXI, mais próprio do protestantismo e evangelicalismo. Escultura gospel. Quando eu falo de cultura cristã, eu quero me referir propriamente ao sentido básico da palavra cultura, porque cultura, de onde vai virar a palavra agricultura, agri é campo, cultura, cultivo do campo, perfeito? De onde vem a palavra cultuar, de onde vem culto, perfeito? Tudo isso tem essa ideia primária e original de se plantar algo na terra. A palavra culto tem a ver com plantar, tem a ver com plantar. A ideia da cultura é algo que está plantado numa terra que tem suas raízes ali radicadas na terra de onde essa planta extrai o seu alimento. Nós somos exatamente aquilo que nós consumimos. Nós não somos outra coisa. Se você come bem, se alimenta bem, o alimento que você ingere é metabolizado no seu ser e te torna essa pessoa saudável e bonita que você é. Se você se alimenta mal, vai faltar vitaminas no seu corpo, vão faltar nutrientes no seu corpo e você vai ter uma aparência mais debilitada, mais frágil, mais feia, feia no sentido de opaco, um olho mais apagado, a pele mais sem muito brilho, enfim, vocês estão entendendo. De modo então que cultura tem esse aspecto que eu estou dizendo. O que é uma cultura cristã? Nós estamos plantados em Cristo, Colossenses 2, 7, nele radicados, diz o apóstolo Paulo. Então essa é uma metáfora que fala que nós nos alimentamos do Espírito de Cristo e conforme nós vamos recebendo essa seiva, esse alimento, essas vitaminas, esses nutrientes, os atributos do Cristo no qual estamos plantados, entenda isso como uma metáfora, nós vamos sendo formados interiormente. a nossa mente, o modo de pensar, o modo de falar, consequentemente de agir, de viver, nossa expressão, o nosso ser, será o reflexo daquilo em que nós estamos radicados e de que nós estamos sendo alimentados. De modo que quando eu falo cultura cristã, eu quero dizer que o crente ele tem uma vida interior e consequentemente tem percepções diferentes daqueles que estão plantados no mundo. Essa é a ideia. Essa ideia antiga, essa metáfora está lá em Abraão e quando o povo lê não consegue ver o sentido da metáfora. Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra. Ou seja, ele estava plantado na Mesopotâmia, ele seria arrancado daquela terra para ser plantado numa outra terra, a que a Bíblia chama de terra santa. Isso é uma metáfora. Mas Abraão, ele morava lá em Ur da Caldeia e ele foi chamado para sair de Ur da Caldeia, para ir para a boa terra de Canaã. Isso aí é a superfície do texto. Mas o sentido espiritual do texto não está em Ur da Caldeia e Canaã, porque Ur da Caldeia e Canaã é um lugar de terra como qualquer outro. Porque o que diferenciava Ur da Caldeia de Canaã no contexto bíblico espiritual é que aquela terra de Canaã, não a terra propriamente terra, mas a cultura daquelas pessoas eram de adoradores de ídolos. Pessoas que não amavam o verdadeiro Deus, que não serviam ao verdadeiro Deus. Ele tinha que ser arrancado daquela cultura. Porque Deus podia falar assim, Abraão, fica aí e me sirva. Não poderia? E faria todo o sentido, porque temos que servir a Deus no mundo. Vós sois o sal do mundo. Também dá certo essa aplicação. Mas quando diz sai da tua terra, não é porque Abraão não podia ser um filho, um servo de Deus, um santo de Deus lá. É o sentido de que ele precisava ser arrancado, parar de comer e de viver por meio dos elementos culturais daquela terra para ser forjado um novo homem, um outro homem numa outra terra com outro alimento. Tanto é que a boa terra de Canaã, no contexto da revelação bíblica, é um símbolo de Cristo, no qual nós encontramos descanso. O povo de Israel sai do Egito e vai em busca de uma terra. Nessa terra eles encontrariam o quê? Descanso. Hebreus 4. Por que encontrariam descanso? Ora, porque era um povo que nasceu escravo. Um povo que nasceu numa terra alheia, num país alheio e que foi a vida toda escravo como nação. Não precisava de ter a sua própria terra? Encontrar descanso? Agora vamos descansar, pessoal. A terra traria descanso. Mas isso nem aconteceu, inclusive. E a palavra de Deus se cumpriu, de fato, porque aquilo tudo era símbolo. Aí o escritório aos hebreus vai dizer, no capítulo 4, ainda resta um repouso para o povo de Deus. quando ainda resta um repouso, 4,11 de hebreus, ele está dizendo, ainda que vocês estejam hoje na terra, vocês não têm o descanso. Porque a terra que vocês chamam de descanso é apenas uma metáfora para o descanso. Porque só se encontra o descanso em Cristo e não numa terra física. Gente, é muita coisa maravilhosa, né? Bem, de todo modo, falando aqui de cultura, cultura cristã, é, portanto, esse modo de ser. E esse modo de ser, esse modo de pensar o mundo, de pensar o outro, de pensar a humanidade, de pensar a sociedade, de pensar a família, de pensar o casamento, de pensar as relações sexuais, de pensar o direito, de pensar a segurança pública, de pensar qualquer coisa que você imaginar, é um modo próprio do cristão. O vídeo que vai para o ar amanhã do nosso canal, inclusive, quem não é inscrito, se inscreva, por gentileza, acione o sininho das notificações, deixe o seu like. Tá bom? O que vai para o amanhã chama-se Cristianismo sem Cristo. E aí eu tenho três, quatro, cinco horas para poder falar sobre esse tema, mas lá eu tenho dez minutos e aí eu toquei somente num ponto e lógico que não é suficiente para tocar num ponto, mas está tocado a ideia de que o maior filósofo cristão, o maior filósofo da igreja histórica, diz na sua suma teológica, me referi a São Tomás de Aquino, dizendo que matar é homicídio, matar é pecado, porém existem as exceções, ou seja, matar em algumas circunstâncias não é pecado, segundo São Tomás de Aquino, ele apresenta quatro, matar por legítima defesa, se alguém vem, você vê que ele vai te matar e você tem a oportunidade de matá-lo primeiro, você não peca, porque não contabiliza o ato, mas a intenção, você não queria matá-lo, queria preservar a sua vida, portanto, está tudo bem, pode matar. Segundo, pena de morte, quando a nação executa, quando as autoridades civis executam, aí não é crime, porque a intenção do Estado não é matar, 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 é se livrar de um camarada que está dando prejuízo para a nação, em todos os sentidos, então nesse caso pode matar, esse é o filósofo, o maior filósofo da igreja, quando eu falo igreja, é igreja no geral, tá, cristianismo, aí ele diz também que mataram em caso de guerra, aí pode também, né, porque afinal de contas o soldado está indo lá para defender a pátria, o nacionalismo e tal, e tem que matar mesmo, poxa, está acontecendo aí a Rússia e a Ucrânia e mete bala e manda ver, não é pecado, e por último, o pior de todos os quatro, né, matar o herege, o camarada não concorda com a igreja romana, com a igreja maior, com a igreja histórica, herege, manda para a fogueira porque essa morte é santa, ou esse homicídio é santo, melhor dizendo, bem, mas daí você percebe, isso é a cultura, cristã, não, o cristão quando olha para o seu semelhante, ele sabe que em nenhuma situação, nenhuma, ele pode ferir, não há exceção no evangelho, eu queria falar desse jeito nos meus vídeos, não há exceção no evangelho, vocês podiam ir para casa para eu poder gravar meus vídeos, quando você fala para pessoas é diferente do que falar para ninguém, porta trancada, as luzes esquentando sua cabeça, se bem que eu coloquei um ar-condicionado, está bem geladinho lá, mas em nenhuma hipótese, o evangelho permite ferir que dirá matar, o evangelho diz, não retribua o mal com o mal, isso é claro gente, não há exceção, pastor, mas se alguém vier te matar, você não vai, eu não devo, o evangelho não me permite, se eu vou me defender e matá-lo é outra coisa, mas o evangelho não me permite, não há, eu não posso abrir essa exceção, senão já não é mais o evangelho, ou então larga o evangelho, poxa, aí vai e faz outra coisa, ou então dá outro nome para isso, mas não é evangelho, vocês entendem ou não? Não é evangelho, ah pastor, isso aí é uma utopia, e é que seja utopia, mas é o evangelho, é o evangelho, vocês entendem? Se alguém te ferir na face direita, volta à esquerda, simples assim, se alguém te tomar a túnica, dê a capa, aí agora está os crentes, nem chamar de cristão, que é até um crime chamar isso de cristão, ah, vamos armar a população, pastores tirando foto, não estou falando de política não, está bom? Você vota em quem você quiser votar, só não é evangelho, entenda isso, isso não é evangelho, ah, o fulano se converteu, não, converteu não, ele aceitou Jesus, quem assistiu o vídeo anterior sabe, aceitar a Jesus é aceitar as bênçãos que ele dá, aceitar a salvação, quem que não quer? Ele deu salvação, eu quero salvação, agora você recebe o Cristo de Deus para dentro de você, sua vida vai mudar, meu irmão, se Cristo entrar aí dentro, acabou, entenda entrar no sentido dessa recepção do coração, não que ele não esteja habitando, ou melhor, não que ele não esteja presente em todos os seres, não é isso, é a ideia da metáfora, eis que eu estou à porta e bato, é isso, se ele entrar, meu irmão, sua vida acaba e nasce uma nova vida, isso é cultura cristã, vocês entendem o que estou falando? Por que não confiar em Deus? Por que não se agarrar com Deus? Por que não depender de Deus? Não é? Mas não, aí a Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 25, né? Jesus dizendo, vocês vinde, bendito dos meu Pai, possuí por herança um reino que você está preparado desde a fundação do mundo, por quê? Aí vai dizer, porque eu tive fome, me desce de comer, estive preso e fosse ver-me. Ah, então, quando você visita o preso, você visita Jesus? Mas como é que você olha para o preso? Essa é a questão da cultura cristã. Jesus, quando olha para os presos, Jesus sabe que eles cometeram crimes, Jesus sabe. Jesus não gosta dos crimes que eles cometem. Jesus sabe que eles cometeram perversidade, que eles cometeram maldade, que eles tomaram o pão do pai de família, eles sabem disso. não é que Jesus é a favor dessas coisas, vem para cá, Jesus não é direitos humanos. Pronto, entenderam, né? Jesus não é direitos humanos. Agora, quando Jesus olha para o ladrão, para a prostituta, essa turma marginalizada, ele vê uma pessoa que é um escravo desses pecados todos. Ninguém em sã consciência diz, eu sou ladrão, porque que maravilha ser ladrão, fugir da polícia, bala zumindo no ouvido e matando e gente do céu. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Quantos foram os fatores que, provenientes da sociedade, da comunidade, da própria igreja que colocou pessoas na rua e que a pessoa chegou numa condição, como o filho pródigo chegou naquele lama sal, por fatores diversos. E Deus olha e vê só um pecador desgraçado que é carente da sua misericórdia. Essa é a ideia. Não é que Jesus é a favor, proteger aqui as coisas erradas. Não, para de bobagem. Bem, mas tudo isso eu estou falando de cultura cristã. Eu não fugi do tema, é porque eu estou dizendo o modo de andar. Eu estou no capítulo 4, para quem achar que eu fugi do assunto, versículo 1, quando diz acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Ou seja, o crente tem um viver, ele tem um andar. E esse viver e um andar é uma cultura cristã. É isso que eu estou colocando para os irmãos. Então, eu estou no texto. Então, nós temos o cristão, ele tem uma visão diferente das coisas. Ele tem uma percepção. O evangelho é uma cosmovisão celestial. Se você acha que o evangelho é muito esquisito, como? Ninguém vai falar que o evangelho é esquisito. Fala. Não fala com essas palavras. Mas, quando fala assim, ah, pastor, então a gente não pode nem se defender quando o ladrão vem roubar a gente? O evangelho fala, dê a túnica, poxa, ele te tomou a capa, dê a túnica. Ao invés de você ficar xingando, espraguejando, tacando pedra, perseguindo, se eu pegar o mato, só levou porque me pegou pelas costas. Essa ideia, essa revolta, não é o evangelho. se ele levou a túnica, levou a capa, e ele levou, por que você não abençoa essa pessoa? Por que não ora por ela para Deus libertá-la? Por que não olha e fala assim, puxa, essa pessoa cometendo essas coisas tão graves, tomando o que é do outro. Isso não é aceitável aos olhos de Deus. Isso não é bom, não é louvável. mas essa pessoa precisa da misericórdia de Deus para ser liberta desse ato. Aí você fala, não, mas isso aí é alienígena, isso não é da Terra. Isso não funciona. A pergunta do pessoal é, e você faz isso? É que vão me perguntar. Eu não vou nem responder para você, porque sua pergunta não presta. Sua pergunta é sem futuro. Porque essa pergunta não deve ser feita. Cada um tem que fazer para si mesmo. cada um tem que tomar para si mesmo. Entende? Eu não sei o que eu faria. Sou honesto. Às vezes eu tenho um ímpeto, de repente, uma coisa, não me conheço direito, eu não sei. Eu estou falando o que é o Evangelho e o que nós precisamos ser segundo o Evangelho. Mas se você causa estranheza quanto a essas questões do Evangelho, muito bom. É sinal que você consegue perceber que o Evangelho é uma cosmovisão celestial e não da Terra. Porque se não tivesse nenhuma crise, nenhum entrave, então não precisava de Evangelho porque está tudo certo. É só continuar vivendo o que nós estamos vivendo e está tudo bem. Estão entendendo, pessoal? Então, o cristão, porque plantado em Cristo, porque come de Cristo, do seu Evangelho, das suas palavras, dos seus ensinamentos, ele tem um modo de ser, um modo de viver diferente. Aí talvez você diga assim, pastor, mas e se porventura eu ainda não estiver adequado segundo essa cultura cristã? Eu acho que é o que todos nós falamos, né? Porque é tão pura essa palavra, ela é tão inegociável que você se sente às vezes excluído desse Evangelho. Fala, mas e agora? O que vai acontecer? Para onde é que nós vamos, né? Calma, não é por aí. Isso é o Evangelho. Mas lembre-se que se você é sincero com Deus e você deseja ter essa vida e esse viver, primeiro, lembre-se que a salvação de Deus conforme está em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17 ou 18, né? Ou seja, aquilo que nós devemos ser que é a imagem de Cristo é um processo que acontece de glória em glória. Então, o que importa para nós é nós estamos galgando, nós estamos desejando porque só em desejar por isso já é um degrau, é o degrau do desejo. Porque até então nós não desejamos nada disso. Todo crente aceitou Jesus, batizou, mas é tudo fuleiro, tudo, só não pode cortar cabelo, só não pode usar batona e tomar cerveja, o resto, não é? Não, agora você está começando a ver, está começando a se preocupar. A luz está brilhando. O que importa é, poxa, então, a coisa é diferente, né? A coisa é diferente. Então, quando você começa a refletir sobre isso, quando isso já te incomoda, já é um degrau, já é um passo. E aí você continua, não pare, deixa o Espírito Santo te mostrar, deixa o Espírito Santo revelar quem é você. Olha, quando a luz chega, você pensa, a luz chegou agora, não, agora complicou. Porque quando a luz brilha, o que você vai ver de rato, de aranha, de percevejo, escorpião, cobra, é muita, barbeiro, é muita sujeira. Não vimos porque a luz não brilhava, poxa. É? O Evangelho é a luz de Deus. Mas a Marvito Odinha aprendendo que tem que falar em língua, tem que pular, tem que dar glória a Deus, diga aleluia, tem que ser canela de fogo, tem que ir para o monte, tem que jejuar. Aí você ficou a vida todinha, você não viu nada acontecendo na sua vida. Para você estava tudo certo, quando a luz brilhou, aí você falou assim, olha aí, agora então, a coisa complica. Aí você começa a caminhar no Evangelho. Então, o mais importante, não é que você se sinta excluído do Evangelho, pelo contrário, se sinta atraído pelo Evangelho. Isso é o mais importante. E ser perseverante nessa caminhada. E deixa o restante com o Espírito Santo, porque, ele, eu vou te falar, ele é terrível. Terrível de bom. Jesus falou, eis que eu enviarei o Espírito Santo. O outro, consolador. A palavra consolador, paracleto, no grego, quer dizer, aquele que estará ao seu lado. E aí não vai entrar na tolice, está dentro, está fora, se é do lado, não é dentro. ao lado, quer dizer, que ele te toma pelas mãos, pela mão, e ele vai caminhando com você, te ensinando, no caminho. Ele vai te conduzir. Você vai cair, ele vai te levantar. Você vai ficar nervoso, ele vai te acalmar. Mas, se você ama o Evangelho, ele está te conduzindo à glória. e isso é o mais importante. Perfeito? Então, falando da cultura cristã, é o que nós vamos ver aqui no capítulo 4. Paulo vai apresentar que a visão cristã, a cultura cristã, esse viver cristão, segundo o Evangelho, que não é um viver de hipocrisia. Um dos maiores pecados dos crentes é a hipocrisia. Todo mundo crente fingindo ser o que não é. Para de bobagem que não é. Não é. Os pastores, quando entram, não é mentira. Mentira. Não, não é, não é. Não, nunca foi. É porque vocês não sabem, vocês não veem. Não é? Eu falo daquela, daquele pastor que quando entra de terno, gravata, com aquela bíblia grandona debaixo do braço, só se entrou aí o Papa Francisco, não é? Entrou aí o Francisco de Assis, matriz de Calcutá. Entrou aí o profeta Elias, para melhorar, porque eles não gostam dos católicos, então, não é? Entrou aí o apóstolo Paulo, não é? Não. Pode parar. Pode parar. É muita ousura. É. amor à riqueza, desprezo aos pobres, não é? Às vezes, pessoas que não conseguem se relacionar bem com os outros, não é? Com muito orgulho, muita presunção, muito nome toque, falsa humildade, santidade inexistente, ansiedade fingida, não é? É simples, só você ligar para o pastor e falar, eu posso almoçar na sua casa com você? Aí você vai ter uma noção, pede para o membro, qualquer membro, pede para o irmão Iramar, que é, eu falo Iramar porque ele é muito simplesinho, ele fala, você nem ouve de tão baixinho que ele fala de tímido que ele é, não é uma classe social alta, pede para ele ligar para esses pastosão grandão aí, sou membro da sua igreja, posso falar na sua casa, quero bater um papo, ter uma comunhão, se você conseguir chegar perto dele, mesmo dentro do tempo, você já tem uma ideia, quando eu falo o tempo da nave, do salão, desculpe-me, aí, mas não chega, não chega, até chegar lá, passou por dez assessores, não é? Se Judas fosse trair um desses pastores, não conseguiria beijá-lo nunca, se Judas fosse trair um desses pastores com um beijo, não conseguiria nunca chegar lá, porque não tinha jeito, tinha que andar de loja, é aquele lá, porque não tem acesso, mas Jesus, como não é desses, estava lá no meio dos doze, inclusive, ser beijado era um sinal, indicador, de qual dos doze, é, de quão idêntico ele era, bem, de todo modo, não estou falando de ninguém específico, falando do homem, do ser humano, porque o evangelho é outra coisa, o evangelho trata das questões da alma, e quando o evangelho chega na alma, essas coisas tudo acabam, não é? Só você olhar de maneira geral, não olha para ninguém especificamente, veja como é que está um cancro, um câncer, uma doença, uma coisa ruim, e o evangelho vai te tirando disso, e vai gerando em você uma nova cultura, uma nova percepção, e nós vamos continuar esse capítulo 4, na próxima quarta-feira, Amém? Glória a Deus? Animados com a cultura cristã? Deixa eu só olhar aqui rapidamente, como é que está o chat aqui, a quantidade de pessoas, 112 aparelhos ligados, muito bom, já em casa eu vou ouvir essa mensagem, que foi ministrado por ela também, e aí eu vou ler o chat dos irmãos, tá bom? Os comentários. Os comentários.